Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo de Fortnite, e bom né, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos aí da atualização de hoje, né, encerrando aqui o dia de hoje, né, com mais um vídeo com assuntos bem interessantes, tá, porque olhem só, pra começar, eu já quero falar de uma novidade muito bacana que a Epic Games tá desenvolvendo, né, quer dizer, bacana eu diria mais pra polêmico mesmo, porque olhem só o que a Anzitz comentou no seu Twitter, A Epic Games está trabalhando em um novo recurso chamado escudo tático para o jogo, né, sua função é adicionar ainda mais escudo em uma nova barra própria, acima das barras de escudo e vida normais, isso é tudo que a gente sabe até agora, ali tem uma imagem, né, uma imagem ilustrativa só, né, não quer dizer que vai ser dessa forma, que vai ser sem ali de novo, né, em cima do escudo normal, mas manos, olhem só que coisa interessante, né, mais escudo, tipo, Não sei se todo mundo notou, mas nessa temporada, a Epic Games tá lançando muito item de cura, né, já chegou o barril de escudo, chegou a pizza, também chegou, né, o novo, a nova frutinha, né, lá do monstro, que, tipo, obviamente, é de cura também, então a Epic Games tá prestando muita atenção nos itens de cura, e eles estão, né, planejando lançar um novo escudo tático, que não vai ser um item em si, né, pode ser um item, quem sabe, Mas vai ser uma barra, né, que vai ficar em cima do escudo normal, talvez, acho que essa barra vai ser de 50, 25, acho que de 100 não vai ser, né, porque imagina só, você ter que tirar 300 de dano do cara pra matar, aí é loucura, tá ligado, mas eu acho, né, que, claro, né, como é uma parada muito diferenciada, vai ter talvez um limite de tempo ali, né, tipo, talvez o item que você encontra, você usa, e fica ali, sei lá, um minuto na partida com mais escudo, e depois, né, ele sai dali, alguma coisa assim, Bom, como eu disse, a gente não sabe, né, mais nada até agora, porém, né, se chama escudo tático, e vai ter, né, uma barra própria de escudo, acima da barra de vida e do escudo padrão, tá ligado, então vamos ver, né, quando isso chegar no jogo, claro que a Epic Games ainda tá desenvolvendo, então pode demorar um tempo ainda pra chegar no game, mas eu disse, né, que é um item polêmico, porque é mais escudo ainda, vai mexer bastante na gameplay do jogo, vou dizer assim, já que isso nunca até hoje foi lançado no Fortnite, Então vamos ver, né, como que a galera vai se comportar, né, como vai ser o feedback do pessoal em relação a isso, né, quando de fato chegar no jogo, né, como eu disse, se tiver alguma informação, né, acho que vai demorar um tempo ainda pra chegar, eu vou tá atualizando vocês por aqui, né, mesmo assim comenta a sua opinião se você acha que isso seria interessante ou não aí pro game E olhem só, mano, outra parada importante, né, de item, é as estatísticas da espingarda pesada, como eu tinha falado mais cedo, né, ela voltou diferente de como ela era antigamente, e olhem só, né, ela voltou de todas as raridades, raridade comum até a raridade lendária, o dano, raridade comum 81, incomum 86, raro 90, épico 95 e lendário 99, né, então muda bastante o dano aí conforme a raridade, o tamanho do pente, né, 5 todos, logicamente, o fire rate, né, cadência de tiro também 1.3 pra todo, e tempo de recarga comum 4,84 segundos, incomum 4,62, raro 4,4, épico 4,18 e lendário 3,96 segundos Então tá aí, né, todos os dados mais importantes dessa arma que voltou hoje, e pra encerrar o assunto de itens, eu quero falar, né, do nerf que a Epic Games deu hoje ali no Rifle MK7 e também na SMG, né, ferrão De novo, né, os itens foram nerfados, eu acho que merecido, e foi um nerf de dano de novo, tá, a SMG no caso, né, foi o 2 de dano, né, já tinha tido 2 de dano nerf umas duas semanas atrás, agora 2 de dano de novo, né, diminuiu de 18, 19, 20, 21, 22, 24, pra 16, 17, 18, 19, 20, 22 E o Rifle MK7, né, foi um de dano também de novo, né, tudo foi de 21 a 26, para 20 a 25, tá, e a Epic Games também, né, fez uma mudança ali no Revolver, tá ligado, o Revolver foi bufado A Epic Games, né, reduziu o recuo, né, do Revolver depois de um tiro, então quem sabe, né, o Revolver pode estar voltando também já muito em breve, né, hoje como voltou a Shotgun, talvez já na próxima semana o Revolver pode estar retornando E galera, não sei se todo mundo notou, né, mas hoje a Epic lançou novos desafios que você pode conseguir XP, né, que tem relação com o modo Encontros Imediatos, tá Olhem só, tem 3 desafios no total, né, um desafio é para você eliminar 2 oponentes no intervalo de 30 segundos nesse modo, obter uma eliminação com 10 ou menos jogadores restantes no modo, né, esse aqui você ganha 14 mil XP, o outro 12 mil E esse último desafio é que você ganha 10 mil XP para você causar dano de cima a oponentes aí no modo Encontros Imediatos, e se você, né, completar todas as 3 missões você consegue mais 18 mil XP, né Então no total dá mais aí de 50 mil XP que você pode pegar, né, nesse modo aí que voltou hoje, né, a Epic Games acabou lançando missões especiais E não é só isso com relação às XP, tá, a Epic Games avisou numa matéria no site deles que eles atualizaram XP no modo criativo Olhem só, melhoramos a experiência, né, fora do Battle Royale Normalmente, as ilhas criativas passam por uma calibragem antes de começarem a conceder a experiência do passe de batalha pelas suas medalhas no jogo Às vezes demora vários dias Mas agora, né, com essa nova atualização, se você conquistar uma medalha antes da conclusão da calibragem, você receberá o XP quando ela estiver disponível, tá Então tá aí uma parada importante, né, pra quem joga bastante modo criativo, né, consegue bastante XP por ali E outra coisa importante que a Epic Games avisou no site deles são algumas correções de erro, né, que foram, aí, aconteceram hoje, né, na atualização Os principais erros são os seguintes Corrigimos um problema que fazia o indicador visual de uso da van de reinicialização aparecer mais longe do que era possível escutar Corrigimos um problema que às vezes impedia as partidas de torneios não serem registradas, causando a perda de pontos obtidos nessas partidas E corrigimos um problema que fazia os lançadores de teia do Homem-Aranha caírem de jogadores eliminados com a quantidade máxima de usos Mesmo quando o jogador eliminado já tivesse feito uso das cargas, tá E eles também corrigiram o problema do Revitali Suco, né, em partidas competitivas, que eles não avisaram aqui, mas acho importante comentar Então se você joga bastante na moda Arena, torneio, né, fique ligado que agora o Revitali Suco já está disponível novamente E hoje, mano, teve uma mudança em relação aos climbos, né, uma pequena mudança, mas que na minha opinião é muito da hora Porque foi colocado, né, nos arquivos o ícone do climbo que mostra o local dele no minimapa Eu não prestei atenção nas minhas partidas se realmente já tinha o ícone lá, né, mas eu acho que já chegou hoje, tá Mas enfim, se não chegou hoje ainda, né, vai chegar muito em breve, né, o ícone do climbo aparecendo no minimapa Uma parada muito boa, né, porque muita gente procura o climbo e perde muito tempo, né Porque às vezes demora pra você achar e nem tá sempre nos mesmos locais, né Então, né, agora com o marcador já no minimapa vai ser bem mais fácil, vai facilitar pra todo mundo A mesma coisa com as barracas, tá Foi colocado um ícone de barraca, né, que vai mostrar onde tá a localização aí da sua barraca Um negócio muito bom também, né, porque muita gente aí não gostava, né, quando colocava a barraca aí simplesmente perdia de vista Mas enfim, né, tá aí então, vai ter a localização, né, das barracas e também dos climbs no minimapa Pra todo mundo, né, encontrar sem dificuldade nenhuma, né, eu gostei muito disso Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha desse escudo tático que a Epic Games tá desenvolvendo Realmente a Epic tá se empenhando bastante nos itens de cura aqui dessa temporada, né, vamos combinar Se esse item chegar ainda aqui na temporada 1, né, realmente essa temporada tá chegando só item de cura, né Voltou hoje a espingarda, mas não é um item novo, tá ligado, é um item antigo O Epic Games, pelo jeito, tá gostando de lançar, né, novos itens só de cura Mas enfim, né, o item ainda tá sendo desenvolvido Será que vai ser bom, né, quando chegar no jogo, né, porque vai aumentar a vida acima de 200, né Uma coisa que não acontece há muito, muito tempo no jogo, né, nunca aconteceu na verdade Então vamos ver, né, qual vai ser a reação da galera quando o item de fato chegar no game E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito E claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!